Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos, hoje é dia de grande alegria, dia dos arcângios São Miguel, São Gabriel, São Rafael e vamos celebrar juntos esse dia de graça, de vitória. Você conseguiu chegar ao fim dessa quaresma de São Miguel, foram lutas, foram batalhas e foram muitas graças alcançadas, derramadas na sua vida, na sua família. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Récide e estaremos hoje juntos para meditar quem são esses três arcângios, não só São Miguel, mas hoje é o dia de São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Para nós que amamos muito os santos anjos, eles são nossos baluartes do Instituto Récide, hoje é um dia de muita alegria, de muita festa, de muita comemoração, até porque nós nos preparamos 40 dias com penitência, com oração, com muito esforço e hoje é o dia de colher as graças de tanto esforço, de tanta luta, de tanta oração. Mas você que está pensando, mas irmão, eu estou triste, porque já está acabando esse vídeo, está acabando esses vídeos, muitas pessoas escreveram, vocês já fazem parte da nossa família, o Instituto Récide, todo dia de manhã nós tomamos café juntos, não precisa ficar triste, não precisa desanimar, realmente nós formamos uma família, uma família de oração para rezarmos juntos, para caminharmos juntos rumo ao céu e nós não vamos abandonar vocês, não. Você vai continuar conosco, esse mês de outubro promete muitas graças ainda. Se prepara, porque nesse mês nós vamos trabalhar a cura interior de uma maneira muito profunda, com São Rafael Arcanjo de maneira especial e com as chagas de Jesus e ainda muitas outras graças. É um mês com muitos baluartes nossos, Santa Teresinha, Santa Faustina, Santo Anjo da Guarda, Santa Teresa d'Ávila, São Gaspar del Búfalo, se prepara que vai ter muita coisa boa. Agora, para que você faça parte dessa nossa família e receba os avisos dos novos vídeos que virão, você precisa ativar o sininho. Tem que inscrever no nosso canal, é muito simples de fazer, e ativar as notificações para você receber quando nós tivermos vídeos novos de formação, de oração, para a gente continuar essa família unida, né? E hoje, para vivermos de maneira intensa, esse dia de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, vamos rezar tudo em oração. E talvez algumas pessoas estejam dizendo, Irmão, o Senhor está tão feliz, o Senhor está tão alegre por ser o dia de São Miguel, mas eu ainda não consegui a graça que eu pedi a nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida de que Deus não se deixa vencer em generosidade. Se você fez o esforço de coração para se aproximar de Deus, muito mais Deus se aproximou de você nessa quaresma de São Miguel. Quantos testemunhos eu ouvi de milagres grandes que aconteceram durante a própria novena de São, a quaresma de São Miguel, mas também quantos testemunhos eu ouvi de graças milagrosas que aconteceram, talvez um ano depois. Eu ouvi muitos milagres de pessoas contando agora, nessa quaresma de São Miguel, um pouquinho antes de começar, na verdade, né? Graças que receberam da outra quaresma. Milagres que foram pedidos no ano passado e chegaram agora, um pouco antes de começarmos essa quaresma. Deus tem o tempo certo. A sua oração nunca fica sem resposta se você fez ela com confiança. Se você se entregou nas mãos do Senhor, a primeira graça que você recebeu foi de uma proximidade maior com o Senhor. E isso já é o mais importante. E as outras graças que você precisa, com certeza você não vai sair de mãos vazias. Eu quero aqui dar um exemplo de uma pessoa, de um testemunho de graça, da Júlia Goulart. Ela vai dizer, Quando eu comecei a quaresma, eu estava pedindo por uma cirurgia, que precisava muito fazer e não havia meios. Durante a quaresma, rezei por essa intenção e graças à intercessão de São Miguel, hoje estou no hospital e já realizei a cirurgia da via lacrimal. Tudo aconteceu antes mesmo de acabar a quaresma. Agradeço primeiramente a Deus, a Virgem Maria pelos cuidados, aos irmãos do Instituto Réssede, pelas palavras amigas e a minha família por toda a ajuda. Infelizmente, não pude acompanhar a quaresma de ontem por conta dos remédios, mas retornei hoje com toda alegria e gratidão a Deus e a São Miguel. Deus abençoe a Júlia Goulart. Louvado seja Deus pela graça que você, como muitas outras pessoas, receberam, já dentro da quaresma de São Miguel. São muitos testemunhos. Mas se você não recebeu ainda do jeito que você esperava, meu irmão, minha irmã, não desanima não. Não desanima de jeito nenhum, porque agora com a sua intimidade com os santos anjos, você vai ver que todos os caminhos na sua vida vão se abrir de uma maneira muito maior, muito mais proximidade com Deus, com os santos e com os anjos de Deus. E falando em anjos de Deus, durante essa quaresma, nós tivemos algumas formações diferenciadas conforme o Espírito Santo nos inspirou. Você viu que, baseado no que ensinava o Padre Rufus, eu fui curado de câncer por intermédio dele, a gente seguiu toda a programação que ele ensinava. Primeiro tem que tirar os bloqueios para poder trabalhar a cura e para poder chegarem as graças em nós. E a gente viu o crescimento nas virtudes, a vitória contra os vícios e vários outros pontos de formação. Mas na quaresma do ano passado, nós fizemos toda uma meditação voltada principalmente para os santos anjos. Então, eu recomendo você, acabando essa quaresma de São Miguel, você vê pelo menos, se você quiser rezar também ainda a ladainha e a consagração, ótimo, né? E a oração de São Miguel. Mas eu te recomendo de pelo menos conhecer as formações sobre os santos anjos que nós demos no ano passado. E aqui no nosso canal, você pode encontrar, né? A irmã vai colocar aqui o quadradinho para você apertar aqui e vão aparecer todas as formações da quaresma de São Miguel do ano passado para você entender a queda dos anjos. Como foi essa luta de São Miguel com o dragão vermelho, como diz o Apocalipse? Como foi essa batalha? Qual foi o motivo da queda dos anjos? E para você se aproximar mais dessa intimidade com os anjos de Deus, você pode ver essas formações. Mas hoje, em especial, nós vamos focar nos três arcanjos que com muita alegria nós hoje estamos celebrando. Eu vou fazer algo para você usar um pouco a imaginação, porque se você entende qual é o papel desses anjos na sua vida, vai te facilitar de ter um relacionamento com eles, de chamar a cada um deles nos momentos que você necessitar. A começar do seu santo anjo da guarda. Dia 2, agora, nós vamos celebrar o dia do santo anjo da guarda. É importante que depois dessa quaresma, você esteja numa intimidade muito maior com ele. Chamando muito mais por ele, você vai ver a manifestação do teu anjo guardião na sua vida. Mas hoje, dia dos três arcanjos, vamos falar deles três. Eu vou fazer uma comparação, meus irmãos. Imagina aquela parábola que Jesus fala do bom samaritano que vem cuidar de um homem que caiu nas mãos dos assaltantes, dos bandidos. Vamos usar a imaginação e vamos imaginar que esse samaritano tivesse mais dois outros amigos que, junto com ele, viessem socorrer esse homem que caiu nas mãos dos bandidos. Quem são esses três homens que vão socorrer? São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Claro, é uma coisa na nossa imaginação para a gente entender um pouquinho do que é a ação desses arcanjos. Então, quem seria São Miguel, arcanjo? São Miguel seria aquele que, vendo um homem apanhando por bandidos, por homens injustos, ele chegaria com a sua arma poderosa, com a sua espada e afastaria, faria um terror naqueles homens, assustaria eles, expulsaria para longe aqueles bandidos que estavam batendo naquele filho amado de Deus. São Miguel, quem como Deus chega com esse poder, com essa autoridade, espanta os inimigos. São Miguel é aquele que, principalmente, afasta o demônio, afasta os demônios da nossa vida. Ele chega com uma ação mais forte, mais imediata, de algum ataque espiritual que nós possamos estar passando. Então, São Miguel seria esse amigo que chegou para expulsar os demônios, expulsar, quer dizer, os homens que estão batendo naquele filho amado de Deus. Quem seria São Rafael? São Rafael seria aquele, significa o nome Rafael, medicina de Deus, cura de Deus. São Rafael seria aquele médico, que, entre esses três amigos, chegou com um bálsamo para passar naquelas feridas que aconteceram. Não deixar que aquilo se torne um problema maior. Ele vai dar um remédio para você tomar e ele também vai passar algum ungüento, alguma erva sobre as feridas exteriores e as doenças interiores que você pudesse ter por causa desse espancamento, por causa desse sofrimento que você passou nas mãos desses bandidos. Vamos imaginar, por exemplo, que esses bandidos já estavam com esse homem sob o poder deles, como se fosse um sequestro, no estado precário de alimentação, de sofrimento em lugar sujo. Então, São Rafael seria esse que cuidaria da saúde. São Rafael é aquele que tira a cegueira dos olhos, não só como ele curou o velho Tobit no livro de Tobias, mas ele tira a cegueira espiritual. Ele afasta o demônio da carne, o demônio Asmodeu, e nos faz sair dessa febre, dessa doença espiritual que nós ficamos muitas vezes, que são os vícios, que são coisas que estão nos deixando cegos e apegados excessivamente às coisas da terra. São Rafael vem dar esse remédio que nos tira dessa febre, que é uma representação das paixões. E a gente volta ao normal. E São Gabriel? São Gabriel, que significa força de Deus, ou então homem de Deus, é esse arcanjo que chega para nos dar novamente essa energia, para nos restabelecer aquilo que nós éramos antes, e até mais, pela graça de Deus. Vamos imaginar que São Gabriel é aquele homem que chega com aquela quentinha, chega com o mantimento, com a vitamina, um suco refrescante para aquele homem que estava há muito tempo sem comer direito, sem beber direito, que foi espancado, talvez perdeu sangue, e precisa da alimentação. Jesus, quando cura, na verdade, quando ressuscita a filha de Jairo, a primeira coisa que Jesus diz é isso, dê alguma coisa de comer à menina. Para quê? Para que ela possa se restabelecer. O seu físico também é necessário. São Gabriel é esse que cuida do alimento da nossa alma para a nossa alma ficar forte. Ele é o anjo da palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, São Gabriel é o anjo da anunciação, é o anjo que dá o entendimento da palavra de Deus para o profeta Daniel. É o anjo que aparece para Zacarias, o sacerdote, aparece para a Virgem Maria e anuncia que a palavra de Deus vai descer, se fazer carne e se tornar nosso alimento. Jesus nasce em Belém, casa do pão, numa manjedoura, lugar de alimentação. Ele se torna o alimento da nossa alma. São Gabriel vem nos dar essa alegria. Ele diz para a Virgem Maria, alegre-te e cheia de graça. Ele nos restabelece nesse alimento espiritual. Por isso, nós precisamos da ajuda desses três arcanjos, principalmente hoje, nesse tempo de combate espiritual, nesse tempo de batalha. Nós precisamos chamar São Miguel para afastar as coisas do mal. Precisamos chamar São Rafael para nos ajudar a viver nossas feridas, a vencer nossas feridas, a nos abrir a cura, preencher nossas carências, e confiar mais em Deus. E precisamos da ajuda de São Gabriel para aprofundar nos mistérios da nossa fé, para amadurecer na nossa força de caminhada espiritual, de nossa intimidade com a palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, que ficou esses 40 dias com a gente, rezando, lutando, batalhando. Foi bom? Valeu a pena fazer essa quaresma de São Miguel? Você gostou? Coloca aqui nos seus comentários, já antes da gente fazer a oração, coloca aqui se foi bom, como foi essa experiência para você, da quaresma de São Miguel, junto com a gente. E outra coisa, coloca aqui também, você quer fazer parte dessa família Récede? Você quer fazer parte da nossa família? Na verdade, você já faz, eu sei que a grande maioria já se inscreveu no nosso canal, os que não se inscreveram vão se inscrever, tocar o sininho da notificação, mas eu quero dizer, meus irmãos, que a oração não vai acabar, não somente os vídeos, mas vocês que estão participando conosco, colocando os pedidos de oração aqui nos comentários, e rezando pelas redes sociais todas, sempre, todos os dias nós estamos rezando por você, na oração das laudes, na oração das vésperas, na adoração perpétua, dia e noite, diante do Senhor no Santíssimo Sacramento, nas santas missas, nós estamos colocando as suas intenções, em primeiro lugar, a sua salvação, conversão, santificação, mas também as graças que você está mais precisando, nesse seu caminho rumo ao céu, então não se preocupe, você está sim nas nossas orações, então diga aqui no comentário, se você se sente parte dessa família também, se você vai continuar como parte dessa família, não só na quaresma de São Miguel, mas continuar com a gente, nessa vida de crescimento rumo ao céu, e vamos juntos rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio, contra as maldades e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvim-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo, o príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus, que é a igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E neste dia de São Miguel, consagramos de maneira especialíssima tudo o que temos, tudo o que somos, aos santos anjos Miguel, Gabriel, Rafael, especialmente o príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro-me a vós, coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu um miserável pecador, mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio e de hoje em diante protegei-me a assistir-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar de todo o coração, o meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria. Impetrai-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos e quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na luta final e que o vosso gládio potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo que derrotastes em combate no céu. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu sei que você gostou dessa quaresma de São Miguel, gostou desse vídeo de hoje. Ajuda o nosso Instituto divulgando, meus irmãos, o nosso canal. Fala para as pessoas que elas podem rezar e se aproximar mais de Deus rezando com o Instituto Récide. Por isso, não deixe de apertar aqui o dedinho, o like aqui embaixo. Essa é uma forma de você ajudar. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Também é uma forma de ajudar. Eu quero te dar uma alegria, uma notícia muito maravilhosa. Amanhã é o dia que a nossa Santinha, Santa Teresinha do Menino Jesus, partiu, voou para a casa do Pai. Mas, por ser o dia de São Jerônimo, o santo que traduziu toda a Sagrada Escritura, a igreja colocou o dia de Santa Teresinha o dia seguinte, dia 1º de outubro. Para nós será um dia muito festivo, uma solenidade realmente. Porém, o dia da morte dela, que é o dia 30, amanhã, nós temos o costume de fazer a meditação, toda a leitura de como aconteceu essa partida de Santa Teresinha para a casa do Pai. E você está convidado a participar conosco desse momento. É um momento íntimo nosso, que nós iremos partilhar com você, para você se enriquecer. Realmente é um momento muito emocionante. É difícil não derramar lágrimas, ouvindo tudo o que Santa Teresinha passou. E, ao mesmo tempo, ouvindo cânticos, com letras de Santa Teresinha, nos ajuda a penetrar nesse mistério de como uma pessoa cheia de Deus, que viveu uma vida com os anjos, uma vida angélica, parte para a casa do Pai. Amanhã nós faremos uma live exclusiva para você, que você possa mergulhar nesse mistério, participar conosco e se enriquecer com a experiência dessa Santinha, que é uma grande santa no céu e que vai derramar um monte de rosas na sua vida, como ela prometeu, um monte de graças que você estiver mais precisando. Então, você está convidado para amanhã participar dessa live conosco. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se inscrever no nosso canal do Telegram. Mais uma forma de nós estarmos como família, de estarmos unidos. se prepara porque formações muito especiais vão vir, além de novenas, além de informações sobre o Instituto, além de muitas coisas boas, pelo canal no Telegram. Aqui você pode se inscrever. Aqui na descrição, você vai clicar lá como entrar no nosso canal do Telegram e participar também como família de mais esse canal. Por isso eu não estou triste, eu não vou despedir de vocês, porque nós vamos continuar unidos em vários vídeos, unidos na oração, unidos na Eucaristia, porque nós somos um em Cristo Jesus. Que a Virgem Maria te abençoe, que os santos anjos, que agora são seus amigos, te abençoem muito e vamos continuar juntos, terminando a quaresma de São Miguel, mas na verdade, iniciando na nossa vida, essa vida angélica. Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo. Música Legenda por Sônia Ruberti